Tudo bem? Let's go! Se a próxima música se for a sua camisade Vocês vão ver quem são seus verdadeiros amigos Quando você não tiver mais dinheiro Uma casa palmarada tá bem frutida em Roma X-Men e X-Men aí em vocês vêm Quem são os verdadeiros amigos? Toda essa música é Tio Flam Vai chorando A porção Não está muito bom Não há músculos assim Não há nossos braços Até a próxima Oh por dentro, que eu me, me走quei Oh! Você faz mais os homenéis Que eu me conheço Mais o que eu estou com quem eu próprio Eu não te sou com quem eu próprio Eu não sou com quem eu próprio Eu não me entendi Por que você faz mais um Eu não estou com você Eu não estendendo Eu não posso ir Eu não sei Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.